Vagas disponíveis para hoje Ajustador mecânico de manutenção Analista de crédito Auxiliar de produção Caldeireiro, chapas de ferro Costureira em geral Cozinheira em geral Desossador Encarregado de pessoal Estoquista Marceneiro Padeiro Recepcionista de hotel Seringueiro E vendedor em domicílio Os interessados devem comparecer No Pate hoje Levando PIS, RG, CPF Carteira de trabalho E comprovante de endereço O Pate está localizado na rua 32 Número 1243 Entre avenidas 19 e 21 No centro de Barretos Mais informações destas vagas Em nossa fanpage Facebook.com Barra TV Barretos O Pate está localizado na rua 32 Ahn E aí E aí Obrigado.